Menor SD na voz, DJ Igor nos beats, problema é de vocês, espanquem-se, vai caralho! Eu achei a positiva aí ó! É assim então! Não sei se é ir de outra cidade, mas é nessa improvisada, MPJ mano hoje eu paro sua jornada! Mas pode falar, mas eu vou ver se avisando, se liga meu parceiro e eu vou até acelerando! Mas pode falar meu mano, se liga é nesse improvisado, que a correntinha hoje tu morre enforcado! É pode fazer nó, me diga, eu tô falando E você tá ligado, aqui você não tá sobrando Só amanhã tô no quarto com doze homens e não tenho medo Tinha doze homens, adivinha, é o segredo Cê tá ligado, já chega e mandando ofício Não vai parar a minha jornada, mano, eu não vou desistir Porque falar até papagaio fala Menor, eu não vou dar tapa na sua cara Porque senão eu vou ter que falar Eu vou ter que resolver com conselho, putelar Olha só, mano, é nesse clépe É o segredo mais raro, cara É o segredo do rap, mas você tá ligado Isso tudo não entende nada Por isso eu chego te matando na levada Esse aqui é outro, tinha do GTA Então eu vou ter que mandar só pra somar Não vai achar esquisito Mas olha só aqui o código de preto infinito Você tá ligado, mano, e eu chego na moral Mas você tá ligado, agora tu vai passar mal Mas você tá ligado, o cubo belas partes Tu vive no GTA e eu vivo na realidade Yo, 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 yo Você tá ligado que minha rima te esmaca Vou cortar o seu beijo no meio e vou vender com a outra barra vaziada Você tá ligado, meu irmão? É muito bem isso, mas meu parceiro é pouca informação Legal Legal Terminou com essa PJ na voz Violentamente espanca Ai, caralho Sangue 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 Vamos Sangue 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 Porque é pequenino e eu vou seguindo Oh Vou mandando proceder Chego bolado, mentendo Mandando um rap aqui sem desmerecer Você é feio pra caralho, na moral Você é tão feio que quando eu nasceu fizeram um filme Em vocação do mal Você tá ligado, mano? Eu chego em mando free Você não ia me parar, mano? Eu ainda tô aqui Olha só, meu mano, assim na rima Você tá ligado, aqui dizia o assim, Lila Mas você tá ligado, é em cima da batida É muito bem isso pra beijar a boca da sua mina Eu chego aqui e proceder Deixa a minha quina quieta Batalha é eu e você Você tá ligado, você é filho de uma creia Não aguenta comigo, começa a atacar a plateia Você tá ligado, mano? Chega assim que eu faço Eu acabo com você, seu cabaço Atacando uma plateia, nada Eu mando na rima Eu só tô atacando a moreninha Eu tô querendo você, não sei Tudo bem, meu irmão Pode sonhar Porque sonho é muito bom Mas me fala aí Onde que você comprou esse sonho Qual padaria que foi? E é nessa improvisada, esse bagulho de sonho Eu tô ligado, que é decorada E você tá ligado, meu parceiro Que eu chego improvisando Vocês ouviram? Vocês ajudam a decidir Façam barulho pra PJ Marulho pra menor S10 Virados em 3, 2, 1 Menor S10